E a gente chega com ela, nossa terça-feira começa com notícias. Tânia Costa, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Patrícia, tudo ótimo. Bom dia pro pessoal de casa também. Seja muito bem-vindo. Olha só, ontem no Manhã Total nós falamos sobre o início da vacinação contra a gripe. Muita gente já foi até os locais onde a vacina está sendo aplicada, hein? É verdade, Patrícia, notícia importante. Olha só, gente, as salas de vacinação aqui em Uberlândia ficam nas UAS e nas Unidades Básicas de Saúde, as UBSs, dentro da cidade e também na zona rural. Ficar longe da gripe é uma preocupação pra quem passou pelas salas ontem, né? Principalmente para as mamães, hein? Com certeza, Tânia. Os bebês agora, os nossos filhos, os pequenos sofrem muito com esse clima, né? Vamos ver a reportagem, então? Vamos ver, então. Roda pra gente, Bruno. Com problemas respiratórios, seu João Batista cumpre uma rotina nos postos de saúde. Todo ano, ele vem tomar a vacina contra a gripe. Melhora bem mesmo, né? A gente se cobrou respiratório, tudo. Aí, esses dias, quando começa meio de frio, aí já começa de novo, né? Esse ano, devem receber a vacina. Idosos, crianças entre seis meses de idade e menores de cinco anos, gestantes, as mulheres que deram à luz em até 45 dias, detentos, funcionários do sistema prisional, agentes de saúde, pessoas com doenças crônicas ou que estejam em condições clínicas especiais. A vacina protege contra três tipos de vírus. O intuito da vacina é não deixar que essa gripe complique. Tenha, por exemplo, pneumonia e leve as pessoas à internação e até mesmo óbito. Então, gripar é comum a pessoa gripar. O que ela vai perceber é que ela não vai ter aquela gripe muito forte. Ágata, de dois anos, fez cara feia para a vacina, mas não chorou. A mãe da menina conta que não descuida do cartão de vacinas da filha. Exatamente. Para poder imunizar, né? Tem que fazer isso sempre, né? Só isso. Criança tem que ficar de olho sempre, né, mãe? É, sempre, sempre. Que tenha essa campanha, eu não perco nenhuma. A Secretaria Municipal de Saúde espera vacinar esse ano cerca de 143 mil pessoas. Atenção especial para o grupo das gestantes e das mulheres que deram à luz recentemente, até 45 dias. É que no ano passado, esse grupo teve uma cobertura vacinal menor. A orientação é que as unidades de saúde, na hora do pré-natal, já abordem essas pessoas, na hora do teste do pezinho da criança também já aborde essa mãe que vem a trazer o neném. E a gente espera que a população se sensibilize, que é muito importante fazer a vacina nesse momento, que está antecipando o período de frio, que é quando as doenças respiratórias vêm. A orientação dos especialistas é de que quem estiver com febre, espere melhorar para ser imunizado. As pessoas alérgicas a ovo não podem ser vacinadas. Em Uberlândia, a vacina está disponível em todas as unidades públicas de saúde. A novidade é que nós restringimos a vacinação nas unidades de saúde, nas salas de vacina especificamente. Por enquanto, não estamos trabalhando com os postos volantes. Nas salas de vacina, a maioria funciona das 8 às 17, nas UAS. Temos o horário diferenciado, que se prolonga até as 21 horas. E para quem precisa monitorar a saúde constantemente, a vacina é uma das formas de prevenir complicações. Esta mulher é diabética e faz parte do grupo de doentes crônicos que precisa ser imunizado. Não, não descuido nem da vacina, nem das outras medicações que eu tenho que tomar, né? Quando começa a campanha, eu já venho e trago a minha filha também. Hoje eu não trouxe ela, que ela está na escola, mas depois eu venho trazer ela, que ela também tem que tomar. Ela tem que se prevenir. Tem que se prevenir. Tá certa. Bom, Patrícia, a vacinação começou. E o que a gente espera é que no final desse prazo a gente não tenha que ficar noticiando que o público-alvo não foi alcançado. Concordo, concorda? Que as pessoas procurem. A campanha está aí com a saúde. Verdade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram imunizadas 75% das gestantes na última campanha, né? Já as mulheres com 45 dias após parto, em torno de 80%. Fica o alerta aí, gente. Saúde em primeiro lugar, hein? É, com certeza. E é importante para as mães e todas as pessoas que forem vacinadas terem em mãos o cartão de vacina. Não pode esquecer jamais. Não pode esquecer. É muito importante, viu, Tânia? E já que estamos aí falando das mamães, nós temos uma novidade. Afinal, esta semana é comemorado o Dia das Mães. O nosso dia, né? E o Hospital do Câncer aqui em Uberlândia não vai ficar de fora e também vai celebrar a data, Tânia. Não podia deixar de comemorar mesmo, mães guerreiras, né? Tantas mães que lutam pela saúde dos filhos e aquelas que também estão em tratamento, merecem todo o carinho. E hoje o núcleo de voluntários do Grupo Luta pela Vida, a ONG, né? Que é mantenedora do Hospital do Câncer de Uberlândia, realizará a gente uma celebração em comemoração ao Dia das Mães, que será no dia 10 de maio, no próximo domingo. As atividades serão realizadas de 8 até as 10 no saguão do hospital e contará aí com um culto ecumênico, tem apresentação musical, tem apresentação de dança. Quem puder, olha só, vale conferir essa programação super especial, viu? Tá feito o convite, né, Tânia? É verdade. E falando em saúde ainda, o atendimento do pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UF está restrito, hein, gente? Desde a noite de ontem, hein? Vamos estar atentos aí. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, os atendimentos serão feitos apenas àquelas pessoas que estiverem cadastradas no Sistema Único de Saúde. É uma medida para diminuir o problema da superlotação da unidade. Vamos acompanhar, porque essa situação gera muitas reclamações, muitas ligações à nossa produção de jornalismo. E tem atendimento reduzido também, gente, na Superintendência Regional de Regularização Ambiental, é a SUPRAN. O atendimento ao público foi limitado à distribuição de 35 senhas por dia. Segundo a entidade, a ação é temporária e é uma medida que visa minimizar a sobrecarga do sistema e deve ser mantida nos próximos meses. A limitação das senhas acontece pelos números, né, vividos pela SUPRAN. São seis atendentes para uma média de 45 atendimentos diários, sendo a regional responsável por 67 municípios. Oito deles são locais. Um agravante para a redução das senhas são para atendimentos de pessoas que vêm de fora, que podem correr o risco de pegar a estrada e chegando aqui não conseguirem o atendimento. Lembrando que a SUPRAN é responsável, gente, pela fiscalização e o acompanhamento dos recursos hídricos. E questões relativas ao meio ambiente, Patrícia. Tá certo. Quanta notícia nesta manhã de terça-feira, notícia de Uberlândia e região, informando o nosso telespectador. No nosso Manhã Total, eu me despeço de você, te desejando uma linda e chuvosa e fria terça-feira. O clima tá gostoso por demais, viu, Tânia? Olha só. Tá gostoso e tudo. E já me perguntaram nos bastidores se nós combinamos o amarelo de hoje. Eu disse que não, é a sintonia. Tá tudo certo. É a sintonia da equipe, né? É cor, é vida, é alegria. É nesse ânimo que a gente começa amanhã oferecendo ao nosso telespectador o que há de melhor, porque ele merece. Um beijo pra você, muita luz na sua vida, então. Muita luz. Muito amarelo na sua vida aí. Um beijo, bom trabalho e até amanhã. Beijo grande, Patrícia. Beijo até lá. E olha só, gente, da edição.